Fala pessoal, tô aqui pra mais um vídeo, quero trazer hoje uma partida entre dois computadores pra vocês Uma partida muito doida, né, que nem costuma ser quando esses engines jogam entre si, né O Stockfish tá de brancas e o LC0 tá de pretas, né O LC0 é o Lila T0, né, que é o engine, é dessa nova família, né, de computadores de engines que vem surgindo, né Tipo o AlphaZero, por exemplo, que revolucionou bastante coisa aí do progresso dos engines Que criou, né, partidas ainda mais difíceis de serem compreendidas, né, por nós seres humanos Mas essa partida aqui aconteceu na final, né, na super final, na temporada 19 do TCEC Que é o maior evento, é o maior campeonato que acontece entre os engines atualmente Eu acompanho muito pouco esses eventos aí, mas eu vi que tá na temporada 19 O Stockfish vem ganhando as últimas finais aí Parece que a Lila ganhou, né, três finais atrás O Stockfish ganhou a penúltima e agora ganhou essa última final também De 54,5 a 45,5, né, em 100 partidas Abriu nove pontos de diferença aí, que é uma diferença bem considerável aí Considerando a precisão que esses dois engines jogam Então vamos lá O Stockfish tá de brancas Lembrando que o ritmo de jogo aqui é 120 minutos pra partida, né, duas horas Mais 10 segundos pro lance É um ritmo bem normal, muito parecido, inclusive Com o que foi jogado no Norway Chess agora, o torneio que o Carlsen venceu, né Que terminou alguns dias atrás Então vamos lá Ele jogou D4 aqui o Stockfish A gente vai deixar a barrinha de qualquer maneira, tá É um pouco estranho deixar a barrinha numa partida de computadores Mas a gente vai ver que tem oscilações bem diferentes aí pro engine, claro Muito mais superficial Que é o engine aí do chess.com Com a profundidade bem ba... Com a profundidade baixíssima, né Comparado aí com essas duas Super... É... Monstruosidades aí Que são, dá pra ver pelo rating estipulado deles aqui, né 3560 e conta 3540 aqui Mas vamos lá Então jogou D4 Veio com F5 aqui, LC0 É defesa holandesa Né, como é que funciona esse match, né Eles jogaram 100 partidas em 50 posições diferentes Então Pega uma posição Não sei bem como é que escolhe essas posições Algumas são bem estranhas, inclusive, né De ponto de vista teórico E aí eles jogam duas partidas, né Claro, cada um de uma cor E aí vai pra outra posição Então essa é uma das posições que eles escolheram D4 e F5 Bispo G5 Que é o ataque Hopton Segundo o chess.com Nunca ouvi falar nesse nome, nessa pessoa Mas é um lance interessante aqui Contra a defesa holandesa A holandesa O preto pode jogar com o cavalo F6 E D5 e E6 Fazer o muro de pedra, né Ou fazer a variante esquema Leningrado Com o bispo G7 Depois D6 e tentar jogar E5, né Jogou o bispo G5 direto aqui O Stockfish E aí contra G6 Cavalo C3 Uma das ideias é poder fazer E4 um dia Uma das ideias aqui do branco Você joga o cavalo em C3 Deixa o pião aqui em C2 mesmo Na frente do cavalo Atrás do cavalo, né Jogou o bispo G7 Cavalo F3 Desenvolveu aqui H6 Agora se eu voltar o bispo Eu tenho problemas com G5 e F4, né Marca de Noé prendendo o bispo aqui em G3 Ele voltou o bispo pra D2 E aí jogou D5 De novo com a ideia de controlar esse C4 Aqui das brancas Se não acho que eu vou jogar E4 aqui Eu vou começar a questionar Esses peões fracos aqui, né Quando eu abrir essa diagonal, por exemplo O D5 é bem lógico aqui Também questiona o cavalo em C3, né Começa legal porque a gente consegue entender Um pouco do que eles estão querendo fazer Já já vai começar uma bagunça completa, né Eu passei a partida algumas vezes aí, mas É um caos completo, assim Se você não olhar com muito tempo É muita calma, né Jogou D5 e jogou E3 aqui Não me dera colocar o bispo pra fora aqui Pra F4 Mas talvez o preto viesse com o cavalo C6 Não sei Pra controlar essa casa, né Mas era um lance possível Pra colocar o bispo em E5 aqui Eu jogou E3 aqui, o Stockfish Cavalo C6 E aí veio o bispo B5 É um lance muito lógico, humano também Eu jogaria na lata esse lance B5 Porque eventualmente eu quero trocar B5 pelo cavalo mesmo Tô dobrando os peões, né E eu controlo essa casa aqui de E5, né Deu uma D6 E aqui tá jogando Estratégicamente bem bonito aqui o Stockfish, né Jogou o cavalo E2 Um lance bem lógico também O cavalo não tá mais legal aqui em C3, né Pode rocar também Mas eu gosto muito desse lance Eu quero trazer o cavalo pra F4 e D3 Fico de olho nessa casa fraca Quanto que o bispo vai eliminar ali o cavalo de C6 Né, posso eliminar o cavalo de C6, né No último caso eu posso ir pra cá também em C1 Esse lance eu gosto bastante Manobra de cavalo aqui Aí jogou o cavalo F6 E aí já veio o cavalo E5 direto aqui Do Stockfish botando a pressão em C6 E ocupando a casa fraca aqui no centro, né Jogou G5, né Com ideia Tá na cara que ele quer evitar o cavalo F4, né E aí jogou H4 também Tá jogando bem lógico até aqui o Stockfish, tá Não rocou ainda, tá Jogou um pouco criativo, mas Tá jogando um xadrez bem lógico aqui, né E dá pra ver que a poção preta já é muito mais difícil de jogar Com problemas aqui Já tem fraquezas, né Jogou A6, forçando a barra ali É claro que o branco vai tomar de bispo Mantém o cavalo forte em E5 Pião toma E aí jogou Torre C1 Aqui o Stockfish, né É uma opção era cavalo C1 e cavalo D3 Mas aqui não faz muito sentido Porque você já tem um cavalo em E5, né Você não deve tumultuar também Tumultuar muitas peças Em cima de uma casa fraca, né O ideal é ter uma peça ali Na casa fraca e o suporte dos piões, né Se você começar a colocar muita peça Elas se atrapalham também às vezes, né Então torcei um lance lógico, né Quer jogar C4 algum dia, imagino, né Veio o cavalo E4 aqui E aqui ele mandou um belo lance aqui O Stockfish, já começou a palhaçada aqui Cavalo F4 É claro que não pode tomar o cavalo, né Porque esse pião toma aqui Dama H5 ganha na hora, né Porque se eu mexer pra cá Eu tô dando mate em F7 Se eu tirar pra lá Pra D8 Eu jogo o cavalo F7 duplo Ganha na dama aqui em D6, né Beleza, até aí tudo bem Essa parte entendemos, né E já questionou um pouco o cavalo E4 aqui Mas C4 era um lance bem chato, né Porque eu começo a botar a pressão em C6 Dama H4 tá chegando aqui também E não é claro o que o preto conseguiu, né Por enfraquecer toda a posição dele aqui Desse lado, desse lado também, né O Stockfish tá bem mais compacto aqui do lado das brancas Dá uma vantagem grande aqui das brancas, né O que leva a gente a pensar Que a posição já é bem duvidosa ali na abertura, né Inclusive, de cores invertidas O LC0 ganhou de brancas também a partida, né Bom, jogou o cavalo E4 aqui Veio o cavalo F4 já Com a ideia de que dama H5 G4 E aí jogou o cavalo de G6 Atacando a torre ali em H8 E aqui O LC0 Não tirou a torre de H8 Não tirou a torre de H8 Não é super claro pra mim que acontece Se eu tirasse a torre simplesmente, né Se o branco realmente jogaria o C4, né Realmente difícil de De entender, né E essa eu fiz questão de não usar a engine Na hora de eu checar a partida antes Pra realmente Tentar extrair alguma coisa aqui dos computadores Porque seria até meio estranho Eu usar a engine Uma partida de engine, né Assim Daria pra justificar algumas coisas até Talvez A gente pode até ligar no meio da análise Mas aí eu fiz questão de não abrir nada Nada com a engine antes Eu vi que ele deixou a torre ali Mas eu não entendi bem por que também Torre G8 era o mais possível Não tem nenhum golpe imediato aqui Tô vendo Mas talvez C4 mesmo Dama H4, né Tá vindo, não sei De qualquer maneira Jogou C5 aqui, né Muitas vezes Não é nem que ele acha que é ruim tirar a torre Ele acha que é interessante, né Fazer isso Tomou em H8 Bispa H8 Como se não valesse nada, né E aí jogou F3, né Que era uma tensão forte aqui no segmento Se o branco joga um lance um pouco mais passivo C3 Imagino que ele não vai gostar muito já, né Porque é um lance lógico aqui o C3, né Bispo ficar preso aqui Talvez E5 já chegue aqui, né Tô chutando Provavelmente ele vai xingar meu lance aqui Mas acho que é E5 Não, E5 tá bom, tá bom Vem um pouco a vantagem Vai e volta Tem um toma bispo por E5, né Com compensação aqui Parece, né Dinamizando bem a posição Tentando abrir pro par de bispo Torre B8 ali pode chegar também Depois daqui jogou F3, Stockfish Contra-atacando o cavalo de E4, né Trocação de soco vai começar agora Mandou cavalo G3 aqui Porque se eu tomar aqui Duma toma Poção parece, acho que estável pro branco, né Toma, peão, toma E, né Fizer as sequências óbvias aqui E aqui tá estável, né O peão tá defendido Eu vou jogar, acho que Re F2 Torre 1 O bispo bate aqui no peão Mas eu posso jogar C3 sempre Um dia eu posso manobrar o cavalo também Não parecia tão impressionante Tomar esse bispo também Rolou o cavalo G3 Torre G1 Agora eu criei a torre, né Do ataque E aí C pro D4 Parece agora o preto ganhou, inclusive, né Espeão toma, bispo toma aqui Torre tá preso em G1 Não tem pra onde ir, né Porque o cavalo tá marcando Essas duas casas também E aqui ele mandou Re F2 na tranquilidade Aqui que é um lance bem legal de fazer, né Porque o cavalo tá preso aqui em G3 agora, né Não pode voltar pra H5 Que eu tome O cavalo não tem casa aqui em G3, né E se tomar aqui Eu jogo o bispo por E3 Tranquilo, foi o que aconteceu na partida E o cavalo segue preso aqui em G3, né Se eu pudesse jogar bispo P5, por exemplo Acho que eu tomo numa boa, né Não tem nada, né É Toma, bispo toma D4 eu volto pra D2 E o cavalo tá defendido aqui em F4 Mas aqui jogou D por E3 direto Vou tomar de bispo, né Rei por E3 é o suicídio também Jogou bispo E3 E aí veio D4 atacando o bispo Né Você pode tomar em G3 e trocar as damas Mas no final parece bem agradável pro preto Por exemplo, rei G3 aqui Ele até dá vantagem branca um pouco Mas pouca coisa, é Como você não abaixar aqui D por E3, né Dama D6 Querendo trocar as damas Eu vou tomar, acho que de C, né Provavelmente Depois eu quero jogar Além de tocar em B2 Tô vindo com E5 F4, né Qualidade é mais, né Só que você não pode também Se desesperar pra trocar as damas, né Porque qualidade é mais Primeiro que não tá ganho Tá longe e tá ganho, né Isso aqui Isso aqui seria uma afobação grande Do rei por G3 Mas é claro que os regines Não tem nenhum tipo de sentimento De medo de manter as damas, né Que vai complicar a partida, né Então é claro que vai buscar sempre O melhor lance na visão dele Dispo D2 Que é um lance lógico aqui E aqui o cavalo tá preso Vou jogar rei por G3 Opa, rei por G3 aqui E aí ele jogou cavalo E4 Cheque É um lance bastante lógico também Porque o cavalo já era Não tem como defender esse cavalo Vou sacrificar o cavalo de volta aqui Peão Tom Peão Tom E mais uma das posições Completamente bizarras aqui Que eles tão jogando, né A gente tem no momento Uma torre a mais pro branco Por um peão, né É claro que dá pra ver Que tem dois peões super fortes aqui, né Chamar muita atenção Tem um E3 aqui chegando Rei branco tá exposto aqui também, né Mas o preto também não tá Super desenvolvido, né O bispo tá jogando na diagonal O bispo ainda não saiu Mas pode trabalhar de longe A torre tá em A8 ainda, né Jogou a torre F1 aqui O Stockfish Um lance bem humano também Esse lance Porque eu quero esconder o rei, né Uma coisa mais de computador Seria ele manter o rei no centro, né De um jeito muito louco aqui Rei E1, sei lá Esse aqui é um lance bem Bem humano mesmo Torre F1 Eu quero esconder o rei em G1 aqui, né Se jogar E3 check Eu acho que rei G1 ele vai jogar, né Tomar aqui parece loucura Acho que rei G1 mesmo, né É Não sei se ele gostou muito Acho que sim, né Toma, dama, toma, né Ainda tá tenso Mas eu vou jogar torre E1, né Enfim, o cavalo pode sair daqui Tem algum momento Ele vai levar 1 E5 Se levar também Enfraquece o preto Mas ele é bispo E5 direto E aí rei G1, né Esse é um lance extremamente lógico O famoso rock artificial, né Se eu boto a torre F1 manualmente aqui Sem fazer o rock E depois esconde o rei em G1 Torre a mais aqui pro branco, né O preto vai ter que fazer um negócio agora Pra contestar isso Veio E3 direto Ameaçando o bispo aqui de D2 E aqui vem um lance bem legal Aqui do stockfinish Porque Sinceramente eu demorei um pouco Pra entender o lance, né Porque Eu acho que a ameaça do preto principal É tomar em F4 aqui Se eu tomar em D2 Dá uma toma, né Pega o par de bispo inteiro Mas desenvolve a dama daí, né Perde o PLG É uma ameaça bem séria aqui Bispo F4, né Porque realmente a posição vai ficar Bem perigosa E aqui ele jogou esse lance Que eu acho muito legal, né Bispo B4 ele jogou O engine não gosta aqui A primeira vista do chess.com Ele não gosta Ele disse que igualou aqui Quem somos nós pra discordar Aquele stockfinish, né Com um milhão de processadores aí Jogando a grande final aí Desse torneio, né E agora ele viu que ele gostou já Ele percebeu, entendeu a ideia do computador aqui Jogou bispo B4 Dama por B4 E eu achei que ele jogava no D3 Aqui é um lance bem lógico Eu pensaria até nisso Já tá me dando vantagem pro preto Porque eu jogo bispo B4 Mas eu garanto a troca de um dos bispos, né Eu costumo falar que é sempre importante Você trocar um dos bispos Quando você tá lutando contra o par de bispo Mas provavelmente eu volto a dama mesmo Toma e toma, né Ele dá vantagem ainda um pouco pro branco Mas pouca coisa Porque a compensação é gigantesca aqui pro preto, né Espião na sexta aqui, né Nesse centro Eu posso tirar com C5 Um dia E5 também, né Vou jogar o que? Bispo E6 e rocão em algum momento Então aquele jogou bispo B4 Dama toma e dama D3 aqui Vai de dama G6 O rei preto tá, né Sob perigo também ali Então é um lance lógico Veio dama D6 E agora Evitando ali o check em G6, né Porque se dama G6 eu troco as damas E não tá claro ainda Volto bispo pra G7 depois Dama E4 Que atacou a torre de A8 O Virginia aqui enlouquecendo, né Torre B8 Tirou a torre do ataque E veio o cavalo G6 agora Atacando o bispo aqui Bispo G7 E agora o preto quer fazer Tipo um bispo B7 Desenvolvendo Até bispo P6 Talvez Pode ser Um lance estranho também Vai cair em B2 Mas eu não quero tomar espião Provavelmente Quero desenvolver o bispo primeiro E tentar esconder o rei um pouco, né Veio o cavalo por E7 aqui A barrinha tá doida ali Mas agora ele tá dando uma vantagem Mais decisiva pro branco, né Se jogar dama por E7 direto Eu nem olhei Mas acho que dama G6 Deve ganhar, né É, porque rei D7 Opa Rei D7 Tô half 7, né Dá pra entender um pouco E rei D8 Acho que tô half 7 mesmo Não tem nenhum cheque aqui Vou pegar o bispo de G7 Tô ganho, né Ele ainda não acha que acabou a partida, né 2.8 Ainda, claro, tá ganho Mas tem jogo ainda Daí jogou dama E6 aqui O LC0 Tentando trocar as damas De novo Se trocar direto aqui O preto tá sobrevivendo bem Acabou transpondo praquilo Entendi agora Acabou transpondo aqui Ele jogou dama H7 Aí tomou em E7 Dama G6 check Rei D8 E aí tô half 7 Só dando uma posição Que eu mostrei agora Agorinha, né Pra vocês Tô half 7 Tá caindo o bispo aqui também Daí ele jogou dama E5 E aqui eu Ouso vocês A descobrir o lance Que foi feito aqui Pelo Stockfish Eu nem sei se é o único lance Que ganha Provavelmente não é o lance Mas é um lance bonito De fazer aqui Dá uma pensada aí Dá um pause Dá uma pensada aí Que o branco fez essa posição Depois de dama E5 Posição muito louca Muito louca Enfim Espero que você tenha dado um pause aí Pensado um pouquinho Embora seja um desafio Sempre tentar adivinhar Que esses engines vão jogar Se eu pedir pra vocês pensarem Naturalmente ele não tomou O bispo de G7 Isso aí não é muito lógico Agora tentando entender Se eu tomar de dama em G7 Eu acho que não é bobo Porque eu troco as damas Ele não vai gostar Eu acho que eu troco Tô levando mate ali Troca Torre B2 E o preto tá super no jogo Aqui, né Vou jogar C5 Depois sustentando o peão de D4 Os peões são bem perigosos Os três peões E se eu tomar de torre Eu seriamente não sei Por que isso aqui não é bom Ah, ele tá dando ganho também Ele dá como ganho também Tá certo Torre G7 é um lance Acho que a maioria das pessoas faria, né Tomar de dama Ele seria um erro grave Tomar em G7 de dama Mas a torre G7 Segue um ataque Talvez bispo P6 Aqui que eu tenho medo Até de falar Porque parece que tá levando Alguma coisa B6 tem torre G8 Ganhando a torre ali, né Torre B6 Talvez, mas aí Torre G8 Não sei Vou nem me arriscar Aqui a falar lance Mas jogou dama H7 Aqui o Stockfish Não tomou o bispo, né Jogou dama H7 Tem uma ideia bem lógica, né Que eu quero jogar dama G8 E depois tomar em G7, né Que parece muito forte Veio o bispo D7 desenvolvendo Agora sim Tomou de torre em G7 Mantendo aqui o ataque no bispo Agora, né Que abriu a dama aqui, claro Tomei o bispo de G7 Bispo P8 E agora a posição Acho que já é um pouco mais Eu não vou nem dizer elementar Mas um pouco mais tranquila Se o branco ganhar aqui Torre pro G4 Começou a recolher aqui os peões Material tá igual De peões agora Qualidade é mais pro branco, né Jogou rei C8 E agora torre 4 Muito chato Ameaçou a dama Tá caindo o bispo de E8 ali também Dama B5 forçado E aí torre 7 Dobrou na sétima Repara que só a torre foi Torre tomou Foi, foi e voltou Aqui A dama tá só assistindo A linha H7, né Ameaçou o peão de C7 Voltou o bispo D7 Ele trouxe aqui a ajuda aqui Do Essa torre bem importante Mais uma peça Pra entrar no ataque das brancas Com torre F1 Pra jogar torre F7 Imagina o mesmo, né Triplicando na sétima Jogou E2 Peão na sétima aqui Check Rei B7 Dama E4 Check E agora Vai trocar tudo E vai ganhar o final, né Esse check é muito chato, né Bispo C6 Trocou em B8 com check Tava caindo a torre ali Rei B8 Eu tomaria correndo Esse peão de E2, né Ele jogou Tá É um lance que dá pra considerar também, né Mas será que essa poção Não vai estragar a vantagem nunca, né O E2 tá de boa aqui, né Vai cair um pouco a vantagem Mas tá ganho, claro, né Tá ganho, né Qualidade a mais Aqui o rei se esconde, né Ele jogou a dama D4 Que mostra exatamente, assim O comportamento de um computador, né Todo mundo tomaria esse peão em E2, né Óbvio Você tem medo, né De dar algum problema com o peão na sétima Esse aqui Depois você pensa nesse peão, né Mas ele tinha a conclusão Que dama D4 é melhor E ele não tem medo, né Se esse peão vai coroar Ele sabe que não vai coroar o peão, né Esse é um lance totalmente, né De computador, né Não é um lance nem um pouco humano Dama D4 Jogou o rei B7 E agora a torre E5 É um lance bem chato A dama não tem pra onde ir É Por outro lado Eu não tô nem ameaçando Quer dizer, eu tô ameaçando A dama que tá caindo com check, né Mas se eu tirar o rei, por exemplo Rei C8 Eu não posso tomar a dama, né Porque aí eu coro com check E depois eu retomo ali Mas aqui eu posso fazer, sei lá B3, C4 Não sei, né Mas aí eu só tomo a dama com check E depois, né Evitar a coroação com o rei F2 Encostar a dama Aí jogou a dama A5 Tomou em E2, né Claro, né A norte tomar espião Dama por A2 E depois de dama B4 check O LC0 Achou que tava suficiente aqui E abandonou Não sei como é que funcionam os abandonos aqui, tá Se é alguém Que escolhe o abandono Quando ele vê que não tem esperança mais Se o próprio Se a própria engine tem uma inteligência aí Que diz que, ó Não, aqui, né Já era Passou de 10 pontos É mate forçado, sei lá, né Tá dando 6 pontos aqui Mas é no engine Muito mais Com profundidade muito baixa, né Depois de dama B4 O check abandonou aqui, né Porque, enfim Muito material a menos já Qualidade a menos, pião a menos Eu não tenho pressa nenhuma aqui pra dar mate brancas Posso jogar um rei H2 Meu rei tá seguro Um pouquinho aberto aqui Mas eu posso botar da minha F4 E começar a avançar a ala do rei Ou tomar aqui o pião, né Não é tão fácil dar mate ainda, né No rei preto Mas a posição completamente ganha Seria normal ver o abandono aqui De uma parte dentro dos jogadores da elite também, né Nessa posição Porque realmente não tem muita esperança Só um erro Muito, muito sério aqui Por parte das brancas Pra deixar escapar E não vai acontecer isso Entre os engines, né Então é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa análise aí, né Eu vou deixar uma informação básica Aí na descrição do vídeo, né Sobre esse evento, né A super final do TCEC Que acabou agora, né Enfim, alguns dias atrás Em outubro A temporada 19, né Pelo que eu entendi Tem toda hora Então, assim Daqui, acho que Talvez a uma semana Pode ser que já começou a outra Nem sei Tô por fora disso A temporada 20 Pode ser que já começou, né Porque eles não precisam descansar Os computadores Talvez tem que fazer alguns ajustes só, né Enfim, o pessoal que Mexe aí nos algoritmos E tudo mais É Deve começar uma fase inicial Depois tem a final, né Mas a final tem sido aí Esses dois engines Dominando Stockfish E a Lila Que tem dominado aí O cenário dos engines, né Então se inscreve aqui no canal No YouTube aqui do TCEC com PT Deixa aquele joinha Se você curtiu essa análise Coloca nos comentários O que você achou também Nessa partida, né Enfim, onde trazer de vez em quando Partidas aí de computadores Se você jogar defesa holandesa Tem que tomar cuidado Com essa variante O bispo G5 aí Que a posição ficou ruim Para as pretas Logo no começo, né Beleza, pessoal Valeu, então Fique ligado nos vídeos aqui Do canal sempre E até a próxima